Namaskaram, Sadhguru. Você disse que Vakshuji não é apenas sobre falar a verdade. É sobre pronunciar os tipos certos de sons que nos beneficiam. Como podemos manter sempre o Vakshuji? Devemos entoar cânticos continuamente? Você pode explicar, por favor? Veja, a fala é uma dádiva especial para o ser humano. Em termos da complexidade do que um ser humano pode proferir, nenhuma outra criatura é capaz disso. Bem, um elefante pode trombetar mais alto do que nós. Pode fazer você ficar paralisado. Se ele vier e trombetar perto de você, ele o deixará paralisado só com um som. Um leão pode rugir. Pássaros podem fazer tantas coisas. Mas, nenhuma criatura é capaz de se expressar com a complexidade com que podemos nos expressar. As línguas foram criadas conscientemente para que a simples pronúncia da língua purifique o sistema. A língua sânscrita foi criada, sim. Então, a maioria de nós provavelmente está falando em inglês na maior parte do tempo. De todas as... Não necessariamente todas as línguas em comparação com as línguas indianas, as línguas vernaculares, ou em comparação com o espanhol ou latim, ou mesmo o chinês, ou seja qual for, A língua inglesa tem uma gama mínima de sons. Muito mínima. É por isso que, desde o seu nascimento, se você falar apenas o idioma inglês, você vai achar muito difícil pronunciar alguns mantras ou outros idiomas, porque você está usando uma gama muito mínima de expressões. Portanto, quanto mais minimalista for a gama de sons que você pronuncia, menos Vakshuri você tem. Portanto, agora você tem que corrigir isso com certa consciência ativa e convolição. Uma coisa é o som, outra coisa é a intenção do som. Você pode dizer ei com muito amor ou pode dizer ei de outras formas. Agora eles não produzirão o mesmo impacto no sistema porque a volição da ação é importante. A maior parte do processo kármico está na volição, não na ação. Da mesma forma, a maior parte do karma está na volição, não no som. Mas, se os sons fossem estruturados cientificamente, como nos mantras e no sânscrito, então, mesmo se você pronunciar sem muita consciência, ainda assim, você se beneficiaria simplesmente por causa da natureza do arranjo dos sons. mas agora estamos falando de línguas que já não são feitas dessa forma. Portanto, é melhor lidar com isso usando a intenção. Eu acho que já falei sobre isso muitas vezes. sobre essa senhora que saiu de um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial e fez um voto. Sabe? Então, ela simplesmente fez um voto. Se eu falar com alguém agora, se acontecer destas serem as minhas últimas, poderiam ser. Se estas forem minhas últimas palavras para esta pessoa, como eu as proferiria? Assim será com quem quer que eu fale. É uma maneira fantástica de corrigir o seu Vakshudhi. Vakshudhi significa purificar os sons que você pronuncia. Tornar-se consciente dos sons, da ciência dos sons e do impacto que isso tem sobre nós e como chegar a isso. É uma coisa fenomenal. É algo que leva mais do que uma vida para ser compreendido. Isso é... Nada Yoga. Requer muitas coisas. Então, para fazer Nada Yoga, você tem um cântico. Se você o mantiver entoando sempre, eu nunca penso sobre isso conscientemente, mas se eu sentar ou ficar parado... Sabe, Shambho, Shiva, simplesmente acontecem para mim, não porque eu queira pronunciar. Apenas minha respiração simplesmente assume essa forma. Não está acontecendo somente porque estou em um programa ou porque estou fazendo algo importante ou não importante. Você pode simplesmente trazê-lo para a sua vida assim. Muitas pessoas decidiram usar palavras vulgares em suas conversas ou, hoje em dia, particularmente, vejo a juventude nos Estados Unidos tentando formar uma frase inteira com apenas uma palavra. Sabe? Vejo que muitas pessoas na Índia também adquiriram essas coisas e... quando pronunciam essas palavras, as pessoas continuam dizendo merda, merda. Eu continuo lembrando elas, por favor, não faça aqui, por favor, não faça aqui. Então, essa é uma maneira de trazer o tipo certo de reverberação ao sistema. Isso é importante porque se você simplesmente ficar em silêncio internamente, não há maneira melhor, é a maneira suprema. Se você puder simplesmente tornar-se quieto internamente, esse é o melhor caminho. Se isso não estiver acontecendo, a segunda melhor coisa é assim. Você pode dizer, Shiva, essa é a coisa mais próxima da quietude. Caso contrário, se somente uma palavra não servir para você, você pode ter algo um pouco mais elaborado. Se você precisa de algo cantado, você pode entoar Brahmananda Swarupa, algo ou qualquer mantra que tenha escolhido entre os cinco ou seis que estão lá. O que quer que ressoe em você, simplesmente faça isso. Acima de tudo, para trazer a intenção certa em todos os sons que você pronuncia, se você colocar a intenção certa em cada som que pronuncia, esses sons irão reverberar de uma certa maneira dentro de você. Essa fundação do tipo certo de reverberação é necessária. Se você quiser usar esse sistema humano como uma possibilidade superior, caso contrário, ele apenas se arrastará atrás de você o tempo todo. se você deseja que este seja uma possibilidade maior, deverá ter uma fundação com o tipo certo de reverberação e de Vakshudi, ou que a purificação dos sons que você pronuncia seja uma parte importante disso. Mas se você puder ficar totalmente quieto, nada melhor do que isso. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.